A gente conversa com o subtenente Nazareno, corpo de bombeiro, vai apresentar a equipe que está com ele em campo aqui, na captura de Zé do Valério. Bom, nós estamos aqui no comando do nosso tenente, subcomandante do 7º Batalhão, subtenente da polícia, um guia. E o tenente pode falar aí a busca aí, como é que vai ser pra vocês? Pode ir. Posso? Pode. Bom, a nossa busca aqui foi o seguinte, a gente está desconfiando que ele está nos morros. Nós subimos o morro que dá a casa da Pá Vista, o binóculo ele vê 100% as pedras, a vista tudo, e nós subimos de lá. E de lá nós temos uma visão muito ampla debaixo dos outros morros. Aí nós subimos o morro, como é o nome desse morro aí? Morro verde. O morro verde, direto pra cima, fomos lá pro outro lado dele e viemos arrudeando ele. E nós suspendo que ele vai estar por esse lado aqui, tendo em vista que a água dele é aqui perto. Ele está escondido aqui em algum lugar, olhando pros movimentos. Porque lá de cima a gente vê por onde as viaturas rodam nas estradas, é tudinho. De lá dá excelente a visão de lá pra ele. Se ele for um cara muito esperto, né, e a linha do trem, a gente avista tudo. Sul, a preocupação dessa aqui é exatamente não deixar ele chegar nessa linha férrea, né, pra que ele possa ter uma fuga mais expressiva, na verdade, fugir desse local que está sendo feito o ser. Mas a expectativa, dada aí os nativos que pegaram o rastro, é que ele esteja voltando, é isso? É, a expectativa é que ele esteja rodando nessa área. Mas nós estamos aí com várias viaturas do Cotar, nós estamos com as viaturas de Divisa, nós estamos com as viaturas de Nova Lúcia, que vem da apoio, estamos com as viaturas do Batalhão, do Tenente, estamos mais com as equipes, Tenente, aí. Força Tática. Força Tática. Tem gente espalhada em toda a área. Tem umas viaturas circulando pela estrada de terra e o pessoal dentro do mato. Porque se ele está avistando a gente entrar no mato, ele vai sair pra estrada de terra. E isso a gente, via rádio, né, se caso vê ele, entra em contato com a viatura e faz o cerco. Mas ainda a mata, ela é muito fechada, como vocês verem aí, e a gente pode passar 20 metros dele e a gente não consegue ver ele. Parabenizar aqui a equipe, tá bom? O Tenente Nazarena, a gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, que incansavelmente está na captura desse elemento, desse assassino, que vitimou a universitária lá no município de Pedra Branca. Pois não, senhor? O Tenente Lobo, ele está desde ontem na caça. Ele não parou de ontem com a equipe dele. Hoje, já às 5 horas da manhã, ele já estava em área. E eu cheguei mais tarde um pouquinho, se juntamos, pra gente tomar esforço aqui. Nós temos que pegar esse cara. Ele já matou uma pessoa em Tauá, outra em Pedra Branca. Também já matou uma pessoa em Solonópolis. E também ele quase mata uma pessoa lá em Quichelô. Eu já estou copiando a área dele. Formação nova, viu? Eu tenho famílias lá pra área de Quichelô, que me informaram que ele lá tentou matar um cara, não conseguiu. Pegou duas moças, amarraram lá, numa localidade próxima a Santa Aranha, ali perto de Oroço, descendo. Ele passou pela Vila Lagoa do Mato Grosso, descendo pelo distrito de São José. E aquela área toda eu conheço, que minha família é de lá. Inclusive, quem passou essa informação foi minha família. E de lá ele veio descendo, fazendo crime. Onde ele passa? Onde ele passa, ele se hospeda, mostra que é a melhor pessoa do mundo. Dando um monte de bonzinho, bom moço. Dando um monte de bonzinho, bom moço. Ele filma a área e aí ele executa os crimes bárbaros deles. Super, Tenente Nazareno. Muito obrigado aí pelas suas informações. Tenente Lobo, só um minutinho com o senhor, por gentileza. Como é que o senhor está vendo o resumo até o momento dessa operação na captura desse elemento Zé do Valério aqui no estado do Piauí? O empenho das equipes está sendo proveitoso. Estão empenhados, dedicados. Muitos na sua folga estão aqui. Como no caso do subtenente Nazareno, auxiliando, coordenando, subindo, descendo direto. O pessoal está dormindo um pouco. Todo mundo empenhado em capturar esse criminoso. Só quem ganha é a sociedade. É questão de tempo, né, Tenente? Se Deus quiser. Essa é a expectativa. Muito obrigado. Para vocês terem uma ideia, nós saímos aí, o equipe do Tenente, seis horas da manhã para um cantinho de água. Já vai dar duas horas. Duas horas da tarde. Nós não temos o que comer no mato, não. É popando até a água para fazer a busca. Ninguém sabe que hora pode achar esse elemento. Se tem perseguição, aí a gente vira o resto da tarde e a noite. Muito obrigado. Portanto, essa equipe, polícia militar, corpo de bombeiro nativo aqui da localidade, do estado de Piauí, que conhece a vegetação. Essa localidade, inclusive, pertence ao Buriti dos Montes, tá certo, gente? É município do Buriti dos Montes. Ou seja, saímos de Camará, né, bem próximo aqui, onde ele foi visto pela última vez. Baixo, né, Baixão, lá, Baixo, mais à frente um pouquinho. Primeiro, Baixão. Baixão. Veio para as Baixas. Aí, de lá, nós viemos para o Lais, onde nós encontramos outra equipe do pessoal lá do Camará, que deram notícia dele atravessando a solta do doutor Nacélio, já no rumo daqui das Baixas. Só que ele veio sair aqui no Juazeiro. Juazeiro, né? Foi boa sorte para vocês aí. Vamos pegar aqui eles saindo aí, a imagem, tá bom? O pessoal da TV Metrópolis aí de Fortaleza também. É equipe da polícia militar, corpo de bombeiro, representado aí pelo subtenente Nazareno. Na busca a esse assassino psicopata Zé do Valério, aqui no estado do Piauí.